Bateu aquela vontade de comer um docinho? Você já pediu o delivery da Sodiê? Pois é, se não pediu, tem que experimentar, porque a Sodiê é líder quando se fala em doces. A Sodiê tem mais de 300 lojas no Brasil e uma em Orlando, e ela inspirou a novela Dona do Pedaço, a história da proprietária da Sodiê, da Dona Cleusa, inspirou a história da novela Dona do Pedaço. Então, imaginem, todos aqueles bolos, todas aquelas tortas, salgadinhos, a Sodiê tem um produto maravilhoso. E quando a gente fala em produto maravilhoso, a gente fala também dos ingredientes desse produto, e a Sodiê só usa Nestlé, Nestlé que dispensa qualquer apresentação e que tem aquele gostinho, assim, super saboroso, não é? Então, peça o seu delivery para a Sodiê aqui em Porto Alegre, que fica na Otto Niemeyer, que eles entregam para vocês com toda a segurança, e a gente pode comer aquele docinho maravilhoso em casa. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti